Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala o senhor é o Guilherme Oz e hoje eu gostaria de falar de um assunto muito importante com vocês. Eu gostaria de falar das lições que eu tenho aprendido, das convicções que eu tinha e que foram reforçadas, enfim, do aprendizado que eu tenho conseguido tirar dessa dor, né? Dessa doença, da depressão, da senhora do pânico. E inicialmente eu achei que ela só traria dor, sabe? Mas ela me trouxe algo muito mais precioso, muito mais. Sabe, desde o começo do ano, e eu sei que eu posso abrir meu coração pra vocês, eu me sentia morto, sabe? Eu me sentia vazio, como se faltasse alguma coisa na minha vida. Sabe, eu falava pros meus amigos que eu não estava vivendo, eu estava apenas sobrevivendo, sabe? O meu coração batia, mas eu não me sentia vivo. E por isso eu me afundava no trabalho. É por isso que saiam tantos vídeos. Claro, era pelo esforço, mas era pra dar algum objetivo pra minha vida, sabe? E por muito tempo eu pensei que o que faltava pra mim era um relacionamento, sei lá, uma namorada, alguma pessoa que eu pudesse dividir do lado. Mas eu descobri que eu estava errado. Não era isso. Graças à dor, né? Que eu senti por causa da síndrome do pânico, das dificuldades, das barreiras, eu tirei lições muito preciosas que eu quero compartilhar com vocês. Eu fiz um post no Facebook sobre isso, eu vou deixar o link na descrição. Talvez eu não lembre de tudo que eu escrevi, que eu fui pensando e escrevendo tudo que eu tinha aprendido, né? Mas eu vou tentar falar algumas lições dessas pra vocês. E eu espero que assim como me ajudaram, ajudem vocês. Eu aprendi, primeiramente, a ter mais humildade. Porque antes eu achava que eu era imbatível, né? Eu achava que eu podia resolver tudo sozinho. que as outras pessoas precisavam de ajuda, mas eu não. Tudo bem, eu tinha que aguentar o sofrimento, eu não podia pedir ajuda porque isso ia atrapalhar as outras pessoas. Isso no fundo era falta de humildade, eu diria até egoísmo da minha parte. Porque se eu achava que outros precisavam de ajuda e eu não precisava, eu não tava sendo bondoso com as pessoas, eu tava me achando melhor que elas. E aí eu aprendi que a gente vai precisar de ajuda dos outros assim como eles vão precisar da nossa. E essas pessoas vão nos ajudar quando a gente precisar. Eu aprendi também O verdadeiro valor da esperança. Eu aprendi que não importa a situação. Não importa o quão triste você esteja. O quão doente você esteja. Sabe, não importa o que tenha acontecido. Você vai melhorar. As coisas vão ficar melhores. Eu sei que pra muitos de vocês que me assistem agora e que passam por provas difíceis, por coisas complicadas, que muitas vezes vocês não entendem. É difícil essas palavras atingirem realmente vocês e vocês acreditarem. Mas saibam, com esperança, as coisas melhoram. Tenho certeza disso. Eu aprendi também a verdadeira força que o ser humano tem dentro de si. A força não tem a ver com o poderio físico, a sua capacidade de destruir, derrubar e superar inimigos. A força, de verdade, tem a ver com vencer as provas. Sabe, vencer essas barreiras que a vida coloca na nossa frente e persistir, sem desistência. A dor, ela vai estar presente. Sabe, não é porque você tem força de vontade que ela não vai se manifestar. Mas o importante é você buscar lá dentro. Eu creio, eu acredito. E o que eu falo aqui, independente de qualquer religião, se você tenha ou não tenha. Não é nenhuma doutrina que eu estou passando aqui para vocês. Foram lições de vida que eu aprendi. Eu acredito que todo mundo tem uma luz dentro de si. Sabe, algo muito bom. Um coração. E que muitas vezes, pelas dificuldades do dia a dia, ou pela nossa ganância, pelo nosso egoísmo, a gente não consegue enxergar, né? Mas todos tem. Do maior criminoso, a pessoa mais bondosa. Todos tem essa luz dentro de si. Eu aprendi, também, que a natureza é um bem inestimável para esse mundo. Que os animais, que as árvores, flores, plantas, as matas. Mas, sabe, toda essa energia que está no planeta é muito importante. E mesmo com a humanidade poluindo, destruindo, desmatando, sabe? Botando espécies à beira da extinção. Aquele que pede com humildade e com bondade no coração vai ser ajudado. Creiam ou não. Isso é vocês que devem decidir. Mas a natureza tem sido um papel muito importante na minha recuperação. Sabe? Meditar na mata, nas florestas, banho de cachoeira. Todas essas coisas, além dos meus animais que eu tenho em casa, os meus dois cachorros, os quais eu amo muito, me tem ajudado. Muito mesmo. Muito mesmo, sabe? E a gente não tem noção. A natureza não está aqui só para a gente explorar os recursos dela. É claro que algumas coisas a gente vai precisar. É claro que a gente vai precisar de madeira para construir algumas casas. Ou para produzir papel. Mas, é mais do que isso. A natureza está aqui para nos ajudar. E nos ensinar grandes lições. A gente vai aprender a respeitar todas as formas de vida. Sabe? Da pequena mosca. Sabe? Do mosquito, da aranha, que às vezes a gente mata porque a gente tem medo. Até o mais grandioso dos animais. Sabe? Um elefante, uma baleia. Todas essas formas de vida merecem respeito. E é isso que eu aprendi. Porque, se você tratar elas com respeito, elas te tratarão bem e vão te ajudar. Eu aprendi também onde reside, pelo menos para mim, a verdadeira felicidade. A felicidade, ela não está em fortunas, em carros, em mansões. Ela não pode ser comprada. Não existe preço para a felicidade. Porque, para mim, a felicidade é hoje ajudar as outras pessoas. Eu senti, nesse tempo que eu tenho passado, por essa fase, né? Que é um pouco difícil. Que, quando eu ajudava alguma pessoa. Sabe? Quando eu esquecia a minha dor e pensava na dor de outra pessoa. Parece que, aos poucos, eu me curava, sabe? Parece que, cada vez que eu ajudava alguém, eu estava me ajudando. E isso eu senti do fundo do coração. Eu aprendi tantas outras coisas, sabe? Eu aprendi o valor do perdão. Essa força que o homem tem, sabe? E que, muitas vezes, a gente não usa. Porque a gente fica preso no ódio. E fica alimentando uma verdadeira doença que nós temos, que é a vingança, né? Porque, eu enxergo hoje, o rancor, o ódio, a vingança. Semelhante a você tentar pegar uma pedra em chamas. E meu telefone está tocando, mas eu não vou atender agora. Desculpa, estou no meio do vídeo. Tá? Depois eu atendo aí. E o pessoal vai ouvir os toques, mas tudo bem. E, assim... É como se você tivesse uma pedra pegando fogo. E você pegasse na mão. E você está usando para jogar em outra pessoa. Para tacar essa pedra. Arremessar. Quem acaba queimado é você. Você se machuca muito mais do que a pessoa que você está fazendo isso. Então, assim... Se você está com ódio de alguém, sabe que isso está te consumindo por dentro. E eu sei que parece fora de contexto, mas a gente pode, sim, usar as palavras do... Seu Madruga, né? Um personagem muito importante. Acho que, para a grande parte das pessoas que me assistem... Que a vingança nunca é plena, né? Mata a alma e me envenena. Eu sei que parece um versinho idiota, mas faz todo sentido. Porque quando você terminar... Digamos que alguém lhe fez mal e você devolve o mal... Você não vai se sentir melhor. Não vai passar nada disso. Você vai ficar pior ainda. E aí outra pessoa vai vir... E vai querer se vingar de vocês... E vocês ficam nisso por muito tempo. Saibam que a habilidade de perdoar é o que todo mundo tem. Eu sei, não é fácil. Tiveram muitas pessoas que me fizeram mal. Mas eu tinha que perdoar essas pessoas para estar em paz comigo. E eu tenho trabalhado todos os dias para isso. Não importa o que me fizeram. Eu vou fazer o oposto. Eu vou desejar o bem para essa pessoa. Para que ela possa enxergar isso também. Que o bem que você faz para os outros volta para você. Eu aprendi também... Que antes de observar os defeitos dos outros e julgarem. Eu tenho que buscar as respostas dentro de mim. Não é apontando o erro de outra pessoa que eu vou melhorar. Que eu vou crescer. E começou a chover, né? Ixi. Falaram que ia ter temporal. Mas você cresce quando você começa a olhar os seus próprios defeitos. Não existe nenhum ser perfeito aqui na Terra. Então todo mundo tem algo para melhorar. Todos têm algo a aprender. E a ensinar. Não importa. Não importa se você é rico, se você é pobre. Se você é alto ou baixo. Se você é gordo ou magro. Se você é negro, se você é caucasiano. Se você é pardo. Não interessa. Todo mundo tem algo a aprender. E antes da gente olhar e apontar o defeito dos outros. Vamos olhar para nós mesmos. Por que o que eu estou observando nessa pessoa. Está me fazendo me sentir assim, sabe? Por que eu tenho esse sentimento ruim com relação a isso? É a pessoa que está errada? Se ela estiver errada, é coisa que ela tem que resolver. Eu tenho que trabalhar em mim. Para eu encontrar a paz. Sabe? Encontrar a tranquilidade. Mesmo quando as coisas não são como eu estou acostumado. Mesmo quando as coisas são diferentes. Quando as pessoas agem diferente. Outra coisa que eu aprendi. É que a gente não pode tomar justiça nas próprias mãos. Eu sei que muitas vezes a gente enxerga injustiças. A gente enxerga maldades. E a gente quer punir as pessoas. Mas a punição não está nas nossas mãos. Não é meu dever punir a pessoa. Porque fazendo isso eu vou me fazer mais mal. Até porque eu não conheço a história toda da pessoa. Quando você quer aplicar uma punição. Você está sendo um juiz que dá uma sentença baseada na primeira página. Digamos que a história da pessoa tem 100 páginas. Você leu a primeira. E você já quer punir a pessoa. Deixa que a vida vai mostrar a pessoa. As coisas vão acontecer. E essa pessoa vai aprender. Mais cedo ou mais tarde. Ela vai entender que ela está agindo errado. Não precisa gerar esse sentimento de revolta. E etc. Eu aprendi. Também. Que só esperança não basta. Sabe? Porque muitas pessoas elas tem esperança que as coisas vão melhorar. Mas elas ficam paradas. Elas não mudam nada. Elas não fazem nada. Só que é somente a esperança. Com a força de vontade. Que vai se tornar. O seu verdadeiro poder. Todo mundo tem isso dentro de si. Se você acreditar. Que as coisas vão melhorar. E se você se esforçar. De todo o seu corpo. Sabe? De toda a sua alma. Dos seus pensamentos. Que você vai conseguir. Você vai mudar as coisas. A sua mudança. A maneira como você pensa. Como você age. Como você interpreta as coisas. É que vai te trazer paz. Os remédios. Que os médicos dão. Vão te auxiliar. Vão te ajudar muito. Eu não estou dizendo. Para ninguém aqui. Para parar de tomar remédio. Ou parar de consultar psiquiatra. Ou psicólogo. Essas pessoas nos ajudam muito. E são necessárias. Mas muitas vezes. O remédio faz a parte dele. Mas e a sua? Você está fazendo? Você está realmente se esforçando? Porque teve diversos momentos. Que eu me perguntei. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer? Mas aí eu percebi. Que a opção estava na minha mão. Sabe? A opção de vencer. Ou de perder. Estava comigo o tempo todo. Então eu me esforcei. Para continuar fazendo as coisas que eu fazia. Mesmo que um ritmo mais lento. Sabe? Vocês viram ali. Que fazem dias já. Faz dias. Porque fazem não existe. Faz dias que eu boto um vídeo por dia no canal. E hoje no caso estão saindo dois. Esse é o meu segundo vídeo de hoje. E eu percebi. Que você tem que. Buscar ajuda. Você tem que tomar medicamentos. Você tem que buscar o apoio de amigos. De família. E você. Tem que acreditar no seu próprio potencial. Saiba. Que ninguém. Ninguém aqui nessa vida. Está sozinho. Ninguém está desamparado. Se você acha que não tem ninguém. Acredita. Vai aparecer alguém para te ajudar. Vai ser uma coisa surpreendente. A pessoa vai aparecer do nada. E ela vai. Te ajudar a superar as coisas. Mas você precisa fazer sua parte também. Houveram tantas outras lições que eu aprendi. E eu vou falar nos outros vídeos. Esse vídeo vai estar como o Creative Commons. Ou seja. Você pode upar ele onde você quiser. Tá? Esse vídeo eu quero que vocês compartilhem. Para todas as pessoas que vocês tiverem vontade. Mostrem para os amigos. Para a família. Não para eu ganhar views. Ou para ganhar dinheiro. Sabe? Eu não estou interessado nisso. Eu quero que esses meus aprendizados ajudem as pessoas. Que podem estar passando por situações difíceis. Eu quero que dessa dor que eu senti. Eu possa trazer algo de bom para as pessoas. Eu sei que uma pessoa sozinha não vai salvar o mundo. Eu sei que a parte que eu posso fazer é muito pequena. Mas mesmo que o que eu faça seja um grande areia numa praia. De quilômetros de extensão. Eu vou fazer a minha parte. Para tentar tornar o mundo um lugar melhor. Sabe? Eu vou me esforçar. Para me mudar e me tornar uma pessoa melhor. E ajudar aqueles que precisam. Não tentando carregar o mundo nas costas. Mas fazendo o que eu posso e o que o meu coração disser. E para terminar, galera. Eu gostaria de... Eu vou ler aqui uma mensagem. Que foi passada por uma pessoa que já morreu. Que já teve seu tempo. Aqui na terra. Que se chama Chico Xavier. Muitos podem ter conhecido por matérias. Ou por filme. E antes de você ter algum preconceito religioso com ele. Saiba que acima de tudo. Acima de religião. Essa pessoa buscava fazer o bem. Então para ele não importava. Se você era ateu. Se você era espírita. Se você era umbandista. Se você era cristão. Se você era evangélico. Sabe? Se você era de qualquer religião. Existem inúmeros no planeta. O que importa é o bem que você faz. Então eu peço. Que você escute essas palavras. Que eu vou ler aqui. Que eu tenho certeza. Que elas vão te ajudar. Que você vai conseguir encontrar um pouco de paz nessas palavras. Eu peguei aqui. Eu botei no meu celular. E eu vou ler aqui para vocês. Porque eu não decorei tudo. É bastante coisa. Então a mensagem que ele passou foi a seguinte. Você nasceu no lar que precisava. Vestiu o corpo físico. Que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou. De acordo com as suas posses. Possui os recursos financeiros coerentes com as suas necessidades. Nem mais. Nem menos. Mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho. É o que você elegeu espontaneamente. Para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas. Que você atraiu. Com a sua própria afinidade. Portanto. O seu destino está constantemente em seu controle. Você tem o controle do seu destino. Ele está nas suas mãos. Você escolhe. Elege. Atrai. Busca. Expulsa. E modifica tudo. Que rodeia a tua existência. Teus pensamentos e vontades são as chaves dos teus atos e atitudes. São as forças de atração e repulsão na tua jornada. Não reclame nem se faça de vítima. Antes de tudo, analise e observe. A mudança está em suas mãos. Reprograme sua meta. Busque o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora, mudar e escrever um novo fim. Sabe? Quando eu ouço essas palavras, elas até me emocionam muito. Porque às vezes a gente enfrenta coisas nas nossas vidas e a gente faz coisas que depois a gente pensa que foram erradas, sabe? A gente sente culpa pelo que aconteceu. Mas o que aconteceu está no passado. Não importa quanto você tente, ninguém pode mudar o que ocorreu. Mas você pode começar hoje a mudar suas atitudes, seus pensamentos, os seus objetivos de vida. E descobrir o que realmente importa para você. Será que o que realmente importa é o dinheiro? Será que o que realmente importa é um carro? É uma casa? Será que o que importa para você é a fama? É o reconhecimento? Ou será que você não encontrou ainda o que você busca? E essa resposta não sou eu que vou dar. Cada um tem que buscar dentro de si. Eu tenho encontrado a minha resposta. Eu tenho me sentido muito melhor com isso. E eu espero que vocês também consigam. Vocês têm uma força muito grande dentro de vocês. E vocês vão vencer. E vocês vão vencer os obstáculos. Se vocês tiverem a coragem e a bravura. Se tiverem a humildade para aceitar o auxílio. E pensar e ajudar os outros. Vocês podem romper qualquer barreira. Não importa quão grande ela pareça. Uma coisa muito importante que eu tenho a falar para vocês é que muitas vezes a gente vê uma doença, um acidente, uma enfermidade como algo ruim. Mas eu vejo hoje que essa doença veio para me ensinar. E valeu muito mais as lições que eu aprendi do que a dor que eu senti. Eu passaria por tudo de novo para aprender o que eu aprendi. Eu ainda tenho muito a aprender nessa vida. Eu sei que eu ainda sou muito novo e tem muitas pessoas que estão me assistindo que tem muito mais experiência de vida que eu. Mas eu estou me esforçando para fazer o meu melhor. E saibam que nenhuma boa ação é pequena ou grande demais para ser considerada. Qualquer coisa boa que você fizer vai te fazer bem. E é isso aí então pessoal. Eu vou fazer mais vídeos sobre esses temas. Esse vídeo aqui vocês podem compartilhar para quem vocês quiserem. Talvez com uma motivação. Saibam que eu tenho melhorado. Cada dia eu me sinto um pouco melhor. E eu sei que eu vou superar. E vou conseguir me recuperar. E eu me sinto nascendo de novo. Sabe? Eu me sinto que essa doença veio para... Sabe daquele chacoalhão que você precisa na sua vida? Para você acordar. Para você ter um objetivo na sua vida. Eu senti isso. E mesmo sentindo dor. Eu me sinto cada dia melhor. E mais vivo. Sabe? E mais de bem com a vida. No mais é isso aí galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelas mensagens. Pelos desejos de melhoras. Pelos abraços. Muito obrigado por tudo. Eu sou muito grato a vocês. Obrigado a todos. E até mais. Fui!